Você precisa entender que a respiração, ela precisa ser leve, suave, sem tensão, sem tensionar. Então a primeira coisa aqui, esqueça esse tipo de coisa para respirar. Olha só, por exemplo, fazer isso aqui com os lábios. Respirar assim, esticando os lábios. Não entra ar na boca dessa forma, ou entra muito pouco. Uma outra coisa importante é você não respirar fazendo o famoso bico, que é isso aqui. Então vou dar um exemplo tocando também, do mesmo jeito que eu dei o exemplo aqui esticando a boca. Olha só. Então eu fiz aqui meio rápido para você ver, mas vou fazer bem devagar agora aqui, com o indicador, como se fosse o bocal aqui embaixo. Então você vai evitar esses dois movimentos para respirar. Esticar a boca, ou fazer isso aqui. E aí você vai trocar esse movimento de puxar o ar assim. E assim por esse aqui. Simplesmente uma boa abertura da boca. Esse é o grande primeiro passo para você ter uma respiração eficiente. E aí E aí